Mas morar em Salvador tem esse lado bom Que a gente pode sair assim numa noite tranquila Tudo tranquilo Não sei não, viu? Olhe pra lá Isso aí é alguma figura, menina Figura? A figura já morreu Sim, mas eu tô falando assim Não figura, entendeu? Salvador é cheio de figura Ali é outra figura de Salvador Você tá com medo? Isso aí é aquele cara, rapaz Mão de tesoura Algum jardineiro que trabalha aqui Fique na boa Salvador continua maravilhosa Não, aqui Isso aí Será que a gente não tá dormindo? Não, que domingo? A gente tá acordado Salvador, a noite fica essa delícia Você pode ficar na boa Olhe lá, olhe o que vem vindo Uma freira Essa freira tá estranha Eu achei, menina Sagrada família aqui Logo aqui Saiu alguma irmã passeando Isso aí não vai dar problema não Meu Deus, Zaca Calma 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 que eu sei dialogar com ela Eu fui professor do salete Rapaz do senhor, irmã Já vai, né? É Não, agora é demais Um com a faca na mão Hoje é que dia? Hoje é sexta-feira O rapaz que corta coco Aí É o rapaz que corta coco Qual medo? Hoje o dia tá muito estranho Nada Relaxa É o rapaz que corta coco Hoje é sexta-feira A cidade baixa hoje Tá demais mesmo, né? Tem um pouco de estranho Olha lá Agora é demais Cresce sem aula Meu Deus Passando uma hora dessa na rua Não deve ter nem cune E a norma mesmo Vou tacar pra essa água de coco Aqui eu vou entrar, viu? Calma Também você tá muito apavorada Não vai passar mais nada não Agora é de tranquilidade O resto da noite Olha aí Olha pra lá Não tem mais nada É, a gente terminar Nossa água de coco E a gente entra pra dormir Fica na boa aí Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL